Oi gente, tudo bem? Eu sei que eu ando sumida, queria pedir desculpas, mas é que eu estou tão enrolada, gente, há tanta coisa pra fazer, tem tanta coisa pra contar pra vocês, mas eu não posso contar ainda, e fico assim, né, sem poder fazer nada, toda enrolada, e não posso contar pra vocês o motivo. Mas, e eu estou aqui separando as minhas coisas, as roupas que eu vou levar, e a gente hoje é quinta-feira, né, eu tô arrumando minhas coisas na quinta-feira, amanhã eu vou só colocar na mala, eu tô separando tudo hoje, amanhã eu só vou arrumar na mala. A gente vai no sábado de manhã lá pra Caxias, que a gente tem que deixar o Spike lá com a minha sogra, e eu ainda vou fazer a minha unha, minha unha da mão, fazer minha manutenção, da minha fibra, e a gente viaja no sábado à tarde, 4 horas da tarde. Então eu tô separando tudo aqui, que eu vou precisar levar, a gente vai ficar uma semana, e vou mostrar pra vocês o que é que eu tô levando na minha mala. Por enquanto, eu já separei aqui, essas duas blusas aqui, ó, essa daqui, e essa daqui, é uma pra eu ir, e a outra pra voltar, que são camisetas básicas, né, de malha, então eu peguei uma pra ir, outra pra voltar, um casaco, lá não tá frio, então eu vou levar só um casaco pra usar no avião, então o mesmo casaco que eu for, que eu usar pra ir, eu vou usar pra voltar. Então eu separei esse casaco aqui, ele é tipo um blazerzinho, e ele é assim, tipo, como que fala, aquelas roupas de paquita, né, aquele, com esse desenhozinho assim na frente, ele é muito bonitinho, e é quentinho, eu gosto muito dele, e peguei duas leggings, uma pra ir, e outra pra voltar, essas duas leggings eu comprei na minha última viagem agora, pra Nova York, e separei aqui, eu tenho outras, mas tenho umas costuras bem no meio, e você ficar muito tempo com a legging, com a costura bem no meio, assim, quando você tira, você tá com aquela linha na perna, então, como lá tá calor, eu vou chegar, vou botar uma bermuda, já vou sair com a perna com aquela linha, né, então eu tô levando essa aqui, que não tem detalhe nenhum na frente, as costuras são só nas laterais da legging, então são duas leggings, uma pra ir, outra pra voltar, duas camisetas, uma pra ir, outra pra voltar, e um casaco, que é o mesmo que eu usar pra ir, eu vou voltar com ele, e eu já derrubei tudo aqui, já baguncei tudo, né, deixa quieto, deixa aqui. Aqui nessa necessaire, eu coloquei as coisinhas de eletrônico, eu coloquei aqui o meu carregador do meu computador e o cabo, um HD e o cabo, as baterias da câmera, um leitor de cartão, e o carregador das baterias, tá ali, ó, que tá carregando a bateria, e eu vou botar aqui dentro também, e tem, acho que, um cartão de memória nessa câmera, e tem outro cartão de memória aqui no leitor, se eu precisar de cartão de memória, eu compro lá. Separei as roupas, então eu peguei uma bermuda, peguei essa bermuda aqui, com uma camisetinha preta, aqui eu peguei uma bermuda preta, com essa camiseta de malha aqui, que é uma camiseta branca, aqui eu peguei essa bermuda, que ela é preta com um meio begezinho, né, aí dá essa textura, ela tem uns brilhinhos também, uns botõezinhos, e eu coloquei com a camiseta branca, na verdade eu coloquei essa camiseta aqui, só pra fazer um par, mas eu quero comprar duas blusas lá, pra usar dois jeans diferentes, então eu tô levando essa bermuda, e essa pra usar com essas blusas, que eu vou comprar lá, e aqui eu tô levando uma que é meio jeans, não chega a ser jeans, é um tecido mais assim, tipo jeans, de elástico, também é confortável, e eu também coloquei com essa blusinha, só pra, caso eu não achar, né, a blusa que eu quero, eu tenho essas duas ali, aí coloquei essa bermuda, que ela é mais a, nem social não, que ela é de brim, mas ela é bonitinha, né, cintura alta, confortável, já usei, vestiu bem, e eu coloquei com esse croppedzinho aqui, ó, um croppedzinho que eu comprei na C&A, ele é bonitinho, eu comprei várias cores, que eu achei tão bonitinho, gostei tanto dele, que eu comprei de várias cores, ó, eu comprei esse, aí tá aqui, não, esse aqui não, eu já comprei esse verdinho aqui, mas não é, eu botei essa blusinha verde aqui, que ela é sem manga também, só que é mais compridinha, pra colocar com essa legging, que eu peguei uma legging que é de viscose, então é bem soltinha, bem fresquinha, aí eu vou colocar, aí essa aqui é igual aquela dali, só que é verdinha, ó, é muito bonitinha essa blusinha, e aí pra colocar com essa pantalona aqui também, não chega nem se é uma pantalona, é uma saia, uma calça envelope, que ela tem essa, ela é aberta dos lados, olha, é muito bonita, a estampa dela eu acho muito linda, ó, bem colorida, com flores, e aí eu coloquei essa blusinha aqui pra colocar com ela, então são duas pantalonas com duas camisetas, e, acho que aqui eu já mostrei, né, então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete looks, são sete dias que eu vou ficar, e mais um look pra ir, outro look pra voltar. Tá, aqui eu separei um chinelo e uma sandália, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, olha, vou pegar só um pezinho, peguei esse chinelo aqui, que é uma havaiana, ele tem esses brilhinhos aqui, ó, não é brilhinho, ele tem um, tipo, um pelinho, aqui, esse aqui é novo, eu adoro comprar chinelo, gente, então, eu sempre tenho que ter um chinelo novo, e comprei essa sandalinha aqui, lá na Constance, que ela é muito bonitinha e super confortável, olha isso, ela é assim, ó, aqui faz assim, e aqui também, e ela é bem levinha, e muito confortável, tá até com um negócio pra ser que fosse já estragando, né, descolando, que isso aqui eu comprei lá no Bangu Shopping, quando eu fui lá almoçar com a minha amiga Kathleen, com a Andressa, então, eu comprei essa sandália, aí eu vou levar ela aqui também, que ela é bem confortável, e é fresquinha, baixinha, pra andar, e tô levando um tênis, tô levando esse tênis aqui, que ele é muito confortável, mas eu não vou com ele, porque eu quero deixar ele pra andar lá uns dois dias, que a gente vai andar muito, o dia todo, então, eu quero levar ele, que é da Skechers, ele é muito leve, gente, você pega assim, ó, não tem peso de nada, se botar na balança, eu acho que não sai nem do lugar, muito levinho e muito confortável, então, eu vou levar, tô levando esse tênis aqui, então, de sapato, eu tô levando um chinelo, um tênis e uma sandália, e eu vou com um tênis, eu vou com outro tênis meu da Calvin Klein, preto e branco, aí peguei calcinhas, peguei várias calcinhas aqui, ó, deve ter umas nove ou dez calcinhas, não sei, já botei tudo dobradinho aqui, tô levando um sutiã, porque eu vou com outro, eu vou com um preto, vou levar esse bege, lá eu quero comprar mais, eu sempre gosto de comprar sutiã, então, eu vou comprar mais, tem meias, eu tô levando um, dois, três, quatro, cinco, seis pares de meia, não vou levar mais que isso, porque eu tô levando sandália, então, eu não vou usar tênis todos os dias, por isso que eu tô levando só seis pares de meia, e tô levando um pijama, tô levando um pijama aqui, pijama é de meia manga e shortinho, aqui, essa mochilinha da Disney aqui, é da Júlia, do Mickey, né, essa mochilinha do Mickey é da Júlia, ela pediu pra levar, que a Júlia tá em São Paulo, e ela vai embarcar lá em Guarulhos, a gente vai sair daqui do Rio, vamos pra Guarulhos, pra de lá pegar o voo, e Júlia vai embarcar lá, porque ela já tá em São Paulo, aí ela pediu pra levar, botei umas coisinhas ali que ela pediu, tem uma blusinha, comprei um negocinho pro fone dela, que tá desmanchando, aí só isso aqui do fone, daquele Beats, ele vende no Mercado Livre, inclusive o que tá no fone dela agora, é um que eu já comprei, já troquei, tava todo ruim e eu troquei, agora começou a descascar de novo, aí eu comprei outro, aí tô levando pra ela trocar, aí uma blusinha, e se tiver mais coisa, se ela me pedir mais coisa, eu vou colocar aqui dentro, ela pediu pra levar essa mochila pra ela, e por enquanto, é isso aqui que eu separei, das minhas coisas, né, que eu vou usar, então eu ainda tenho que separar as coisas do banheiro, shampoo, condicionador, desodorante, creme dental, essas coisas todas que vocês já sabem, né, que a gente sempre leva, e tem mais umas coisinhas aqui, que a gente não pode deixar de levar, essas coisas são fundamentais na viagem, então eu coloquei aqui, uma doleira, isso aqui gente, eu super recomendo, isso aqui custa 7 reais, que eu paguei, isso aqui no Mercado Livre, só você botar lá a doleira, é um negocinho de nylon, com um elástico largo, se bobear até eu sei fazer um negócio desse, aí ó, o elástico tá todo enrolado, eu usei quando a gente foi pra, quando a gente foi pra Nova York, aí o que você faz, você bota o dinheiro aqui dentro, e você veste isso aqui como se fosse um cinto, e bota por dentro da calça, e aí você fica com o seu dinheiro com você, e não corre o risco de alguém abrir a sua bolsa, que você bota lá em cima no avião, de alguém abrir a sua bolsa, mexer, e você não vê que pegaram suas coisas, então isso aqui, pelo menos o dinheiro vai seguro com você, você pode colocar o passaporte também, e aí, é, coloca o que você quiser, só não bota muita coisa, senão fica desconfortável, até pra você andar, né, com isso aqui dentro da calça, ainda mais mulher que usa a calça justa, então, a doleira, cadeado, a gente tinha quatro cadeados, né, mas eu dei um pra Júlia, pra ela botar na mala dela, e aí só fiquei com três, aí eu saí e comprei mais dois, aí tem cinco cadeados aqui, vou levar com as chaves, uma balança, pra gente poder pesar, né, a mala, pra não ultrapassar o peso, e tá até quebrada, olha, pode ver que ela tá começando lá no 16, ela quebrou lá em Nova York, ela estourou, e o ponteiro dela agora fica parado no 16, mas aí o que que eu faço? Ela, uma volta inteira, dá 23 quilos, que é o peso máximo que a gente pode levar na mala, então eu boto aqui, eu levanto a mala, se deu a volta, chegou aqui, no 15, não tem 23 quilos, tá só com 22, se chegar no 16, eu já vou ficar preocupada, que eu não vou saber se passou ou não, né, então, ela tá quebrada, mas ainda dá pra usar, aqui dentro dessa pastinha aqui, tem documentos, passaporte, chip de celular, é, coisas do hotel, de passagem, seguro, tudo que a gente faz, a gente faz seguro viagem, porque médico nos Estados Unidos é muito caro, então a gente sempre faz seguro, pra poder, é, se precisar, a gente nunca precisou, graças a Deus, mas se precisar a gente tem, estamos levando as pulseirinhas, com essas pulseirinhas aqui, você já vai saber pra onde a gente vai, e, aqui eu coloquei, a minha máscara de dormir, essa máscara, eu não sei onde eu comprei, gente, não sei se foi na Renner, ou se foi, ah, foi na Minissor, ó, não foi na Renner não, foi na Minissor, tá aqui a etiqueta, ó, e essa, nossa, mas usou máscara confortável, tem uma que tinha um viés na volta toda, e toda vez que eu acordava, eu tava com a testa marcada do viés, essa aqui é muito confortável, eu uso ela todo dia pra dormir, então já separei pra levar, aí aqui nessa bolsinha, tem moedas, que a gente sempre leva, mas parece até uma coisa, né, a gente gasta as moedas todinhas lá, quando tá perto de vir embora, a bolsinha enche de novo, parece uma coisa, uma vez eu troquei na loja da American Girl, a moça lá contou todas as minhas moedas, e me deu em nota, porque tava um peso danado de moedas, essa bolsinha que tá cheia, mas a gente sempre leva, que moeda é muito útil lá, lá eles dão troco de tudo, um centavo de troco eles dão, então por isso que a gente sempre tem muita moeda, aqui na minha necessaire de maquiagem, eu botei até agora uma paletinha, botei essa paletinha da Milani, um pacotinho de lenço demaquilante, essa paletinha aqui da Bia, da Boca Rosa, que tem contorno, blush e iluminador, que aí já é bem compacto, eu levo uma coisa só, um kitzinho pra sobrancelha, aí tem um pó, esse outro pó aqui da Lu Ferraz, que ele tem efeito, como que fala? Efeito, gente, como que fala? Esqueci. Blur, né, como se fizesse um blur, aí tô levando o Balmy da Evelyn, um outro batom da L'Oreal, a minha base da Boca Rosa, corretivo, máscara de cílios da Evelyn, e tô levando também a máscara da Nina Secret, e até agora de maquiagem, acho que eu só peguei isso, dá falta pegar uns pincéis, depois eu vou catar ali, uns mais ou menos, e uns creminhos, né, pra lavar o rosto, creme hidratante, perfume, essas coisas tudo eu ainda tenho que pegar. Hoje é sexta-feira, e eu estou aqui agora sim, colocando as coisas dentro da mala, a gente ia levar duas malas grandes, mas as malas grandes estão lá em casa, aqui eu só tenho uma, porque da outra, a gente levou tudo pra lá, porque aqui a gente não tem lugar pra guardar muita mala, então a gente guarda e deixa tudo lá em casa. As duas malas que a gente comprou em Nova York, eu e Julia, que são as duas malas gigantonas, iguais a essa que eu tô levando, a gente deixou lá em casa, a gente vê barulho, a obra aqui na vizinha. Então, a gente vai colocar tudo numa mala só, porque a gente tá indo pra Caxias, né, colocar tudo numa mala só, chega lá em casa, a gente vai pegar outra mala daquela grandona, que ela tem 75 centímetros de altura, a gente vai pegar outra mala daquela, e vamos dividir as coisas em duas malas, e vamos levar, cada um vai levar uma, eu vou levar uma, o Guto vai levar outra. E pra voltar, a gente vai comprar mais duas malas grandonas lá, e lá vale a pena comprar lá, custa 90 dólares uma mala grande dessa, então vale a pena. E Julia vai levar uma dela, né, que ela tá com ela lá em São Paulo, Julia vai levar. Aqui, ó, eu já coloquei a minha bolsinha aqui, que tá com o meu chinelo e a sandália, o meu tênis, nessa mochila aqui da Julia, que ela pediu pra levar. Eu botei algumas coisas que ela pediu, algumas roupas, tênis, e algumas coisinhas que ela me pediu, eu botei aqui dentro da mochila dela. Aqui é o tênis e o chinelo do Guto, que eu botei aqui no fundo. Aí aqui eu já arrumei a minha necessaire, com várias coisinhas pra levar, ó, shampoo, desodorante, protetor solar, remédio, creme dental, pente, tá tudo aqui dentro. Botei aqui nessa necessaire aqui, que ela é grandona, então cabe tudo. A minha sombrinha eu vou levar, vou levar na mala, porque tá dando chuva lá uns dias, então eu vou levar, mas vou botar na mala. Pra não levar peso, porque pro aeroporto não preciso levar sombrinha. Separei dois óculos, pra levar, vou levar esse preto aqui da Ralph Lauren, que é o óculos que eu adoro, foi o meu que quebrou, que eu sempre falo, olha, ele é muito lindo esse óculos, eu amo ele, ó, o formato dele é bem legal. Então vou levar esse, e vou levar esse da Gucci aqui, que ele é assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Oi, tá vendo? ele é assim, tá cheio de poeira, do paninho, ó, a armação dele é mais grossinha, então vou levar esses dois só, ah, depois eu guardo. E as roupas ainda estão aqui, que eu vou colocar agora na bolsa, na bolsa não, na mala. Ah, tem essa balança aqui, que eu vou, que eu falei com vocês, né, eu comprei outra no Mercado Livre, mas, diz que chega hoje, vamos ver, né, se chegar até a hora da gente sair, a gente leva, senão vai ficar por aí. Mas eu comprei outra, que essa daqui tá quebrada, né, gente? Uma balança custa menos 30 reais, então comprei outra. Botei a câmera aí no tripé, pra poder eu colocar as coisas na mala. Então as roupas do Guto tá aqui, ele não pega muita coisa não, ele só pegou três bermudas, e um pijama, que ele disse que ele vai comprar lá, ele sempre compra as coisas lá. Eu não arrisco, em deixar pra levar pouca coisa, ah, vou comprar lá, porque pra mim é complicado, então às vezes eu não acho, não, a bermuda, uma vez eu queria comprar bermuda, eu não achei bermuda do jeito que eu gosto. Então eu não gosto de contar com a sorte, não. Pra ele é simples, né, uma bermuda, esses bermudões sempre encontram, e camiseta tem de monte. Então é fácil. Então deixa eu ver aqui. Aí tem as camisetas, ele pegou seis camisetas, ele falou que vai comprar mais, ele sempre compra, né? Então já pegou, vou botar aqui também, espalhar isso aqui, porque chega lá a gente vai ter que distribuir na outra mala ainda. Vai tudo sambando dentro da mala, né? Quase vazia. Pra voltar que volta cheia. Aí nesse saquinho aqui, ó, eu coloquei calcinha, meia, acho que foi calcinha e meia, que eu coloquei nesse saco aqui, pra não ficar também tudo solto dentro da bolsa. Aí essas minhas roupas aqui, que eu vou levar, vou colocar aqui, eu só vou separar o que eu vou vestir, que eu acho que já tá separado em algum lugar. Tenho que ver. Acho que essa daqui é pra vir embora. E o que eu vou vestir, acho que tá ali, junto com o casaco. Nem sei onde tá meu casaco, gente. Ah, não, a roupa deu embora, eu já coloquei na minha bolsa, que eu vou levar. Isso aqui é só eu colocar aqui. Deixa eu ver se cabe assim de lado. Acho que vai ficar melhor. Vou virar. Vocês não estão conseguindo ver aqui a arrumação na mala, depois eu mostro. Porque não dá pra eu ficar colocando as coisas e segurando a câmera. Eu vou colocando assim. Deixa eu ver. Aqui. Essas blusinhas eu boto aqui assim. Vou botar nem mesmo. Também nem vou organizar não, porque vai ter que chegar lá em casa, vou ter que mexer em tudo. Aí coloquei todas as maquiagens nessa necessaire, maquiagem e pincel. Não tô levando muita coisa. Vou botar aqui. E tô levando essa mochila aqui, que eu comprei no início do ano, pra eu levar pros parques. Que aí é legal levar a mochila, porque pendura nas costas e bolsa é ruim de você ir nos brinquedos com bolsa. Então a mochila é melhor. Por isso que a Julia pediu pra levar a dela. Então vou levar essa mochila aqui. Coloquei tudo aqui na mala. Olha, as minhas roupas estão aqui. Tudo desse lado. Colocar sutiã na mala, sutiã de bojo, gente, é complicado. Tinha que comprar aquele estojo, mas ele ocupa muito espaço. Aí, olha, eu coloquei assim, ó, com o bojo encaixando aqui na quina das roupas, pra poder não amassar. Quando eu trago na viagem, o que que eu faço? Eu pego ele, faço, dobro ele no meio e enfio um monte de meia, a calcinha, tudo dentro do bojo, pra ficar aquela bola. Eu faço uma bola. Que aí assim não amassa. Tem que ter tudo técnico. É igual levar chapéu, né? Eu já mostrei pra vocês como que eu faço pra levar chapéu. Eu deixo um buraco aqui assim no meio, boto aquele redondo do chapéu aqui, virado pra baixo, encho de coisa dentro daquele buraco e a aba fica assim na volta, cobrindo a mala toda. E assim, a gente leva chapéu na mala sem amassar. Aqui eu coloquei, ó, a necessaire com as coisinhas, a bolsa, aqui eu coloquei as meias e as cuecas do Guto, a sombrinha tá aqui. E tá assim, chegar em casa eu vou ter que mexer nessa bolsa todinha aqui de novo, nessa mala, pra distribuir essas coisas na outra mala que a gente vai levar. Tem essa bolsa ali também, essa dali eu vou levar lá pra Caxias, que é a bolsa que estão com as coisas que a gente vai vestir lá, pra tomar banho, se arrumar, pra sair, que eu não vou arrumada já, né? Vou pra lá hoje, só viajo amanhã. Então ali eu coloquei as coisas que a gente vai ficar lá durante o dia e a roupa de viajar, a minha e do Guto, o tênis tá tudo ali dentro já. Então a gente nem colocou na mala, até poderia, né? Não tinha problema, mas eu preferi colocar nessa bolsa separada. Aí eu ainda tenho que pegar o carregador do celular, que tá ligado ali, já posso até pegar, porque ele já tá carregado e eu não vou usar mais aqui, não vou carregar mais aqui em casa. Então eu vou levar, não preciso levar adaptador lá, nos Estados Unidos, as tomadas são um pino chato. Então eu não preciso levar, porque o meu negócio, meu carregador, ele é de pino chato, porque eu comprei meu telefone lá nos Estados Unidos. Então já vem com o carregador certo. Mas a Júlia, da Júlia não é, porque a gente comprou, ela comprou lá, mas não vem, né? O que ela comprou agora não vem mais com esse negócio, o meu ainda veio. E aí eu tô levando esses aqui, ó, eu tenho dois desses dos meus outros telefones, então eu tenho dois, tô levando, um pra ela e um pro Guto, porque o do Guto também eu comprei aqui no Brasil e é pino redondo. E aí eu tô levando desse aqui, dois desses pra ela, pra ela e um pra ele. Aí essa necessaire, com as coisas da câmera, eu levo na mochila. O Guto vai levar na mochila, junto com o computador e a câmera, né? A câmera vai na minha bolsa. E fala, isso tem que ser uma bateria daqui, vou até lembrar, botar uma bateria na minha bolsa, caso acabe a bateria. Se bem que vai tá na mochila, né? Mas é mais fácil de pegar. Vou deixar uma bateria solta aqui dentro da minha bolsa, que aí fica mais fácil de pegar pra... pra trocar se precisar. Tá mais a mão. Então deixa eu fechar aqui. E é isso, gente. A minha mala está pronta, é isso que a gente vai levar. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo arrumando a minha mala aqui pra viajar. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo, nem de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Fiquem ligadinhos aqui no canal pra acompanhar a gente em mais uma viagem em família. Então é isso, pessoal. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!